Senhores deputados, na tarde de hoje, faleceu aos 82 anos de idade o ex-prefeito de Campim da Lagoa por dois mandatos, o mero Vicente de Paula, o ex-prefeito residia em Curitiba e a mesa estava em tratamento de saúde em casa. Ele é esposo de uma servidora da diretoria legislativa, portanto, da senhora Maria Henrique, para quem enviamos os nossos votos de profundo pesar em nome de todos os servidores da mesa executiva e de todos os senhores deputados.